O carro atomizador que faz o trabalho de desinfecção das ruas de Caxias esteve na tarde dessa segunda-feira no terminal rodoviário fazendo o trabalho de desinfecção tanto aqui em frente quanto também na parte em que ficam os ônibus além das adjacências aqui do terminal rodoviário e também nessa área onde as pessoas fazem caminhada nessa grande avenida aqui em frente ao terminal rodoviário O trabalho é desenvolvido diariamente em Caxias e visa dar essa sensação de mais segurança para as pessoas no sentido da saúde O objetivo é eliminar principalmente das superfícies o coronavírus caso ele esteja Estamos diante de um inimigo invisível e que o trabalho está sendo desenvolvido no sentido da prevenção Outras informações em nossa programação Júlio Massilva com imagens de Júnior Leite para o Jornal da Guanaré